Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de CorelDRAW para iniciantes. Eu sou o Ricardo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você as principais ferramentas de desenho e também de gerenciamento de objetos que o CorelDRAW oferece para a gente trabalhar. Notem que eu falei as principais ferramentas, isso quer dizer que eu não vou mostrar todas elas, mas sim aquelas mais utilizadas, e vou ensinar alguns exemplos de como você pode utilizar essas ferramentas. Depois, no decorrer das nossas próximas aulas, quando a gente for fazer alguns trabalhos reais utilizando o Corel, eu vou utilizar algumas ferramentas a mais e vou explicar um pouquinho mais sobre elas. Então, não espere conhecer tudo na aula de hoje, mas apenas o essencial sobre ferramentas do Corel. O acesso a praticamente todas as ferramentas do Corel pode ser feito aqui nessa barra lateral. Você tem aqui a lista com todas as ferramentas, e você pode notar também que no cantinho de cada uma das ferramentas pode haver esse triângulozinho preto. Isso quer dizer que além da ferramenta principal, que é a que você seleciona clicando aqui, ou então escolhendo uma tecla de atalho, se houver, se você segurar pressionado em cima, vai abrir uma caixa com outras opções aqui, com outras ferramentas que fazem parte daquele grupo. Por exemplo, aqui na ferramenta de zoom. Se eu segurar pressionado, vai aparecer na lateral. Com as outras ferramentas é a mesma coisa, cada uma delas pode conter sub-ferramentas, digamos assim, que podem ser necessárias em determinadas situações. Mas sempre que houver esse triângulozinho preto no cantinho inferior direito da ferramenta, significa que existem mais opções para você acessar dentro daquele item. Para escolher uma ferramenta, você pode simplesmente vir aqui e clicar sobre ela, ou então escolher a tecla de atalho, como nesse caso aqui. A ferramenta de forma, a tecla de atalho é o F10, aparece entre parênteses ali no final do nome da ferramenta. Algumas ferramentas não têm teclas de atalho e outras aparecem aqui. Então, você pode, conforme você vai utilizando, ir decorando os atalhos de cada ferramenta, e você vai, então, ganhar mais produtividade a partir do momento que você pode acessá-las através de atalhos e não necessita, digamos assim, de ir lá com o mouse e clicar e escolher a ferramenta. Tudo é uma questão de prática. Vamos começar, então, desenhando alguma coisa aqui na nossa tela para a gente começar a falar sobre as ferramentas de seleção. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo e vou clicar e arrastar na tela para desenhar um retângulo aqui. E vai criar um objeto para mim. Todas as ferramentas têm algumas particularidades que você pode utilizar para auxiliar na hora de desenhar. Por exemplo, a ferramenta retângulo, se você está clicando e arrastando, você cria um retângulo normal aqui, conforme você clica e arrasta. Agora, se você segura a tecla Ctrl pressionada enquanto você está arrastando, ele cria um quadrado perfeito e não um retângulo. Então, segurando o Ctrl, clicando e arrastando, você vai criar um quadrado perfeito e não um retângulo. Se você solta o Ctrl, você já pode movimentar livremente na tela. A mesma coisa vale para a ferramenta de elipse ou de círculo. Se você clica e arrasta, você cria a forma livremente. Se você clica e arrasta, segurando o Ctrl, você cria um círculo perfeito. E assim, todas as ferramentas podem oferecer algum benefício, alguma ferramenta extra, digamos assim, que com o tempo você vai aprendendo. Não tem como a gente aprender tudo em uma aula. Então, não se preocupe se após a aula de hoje você ficar em dúvida ou até mesmo se você sentir insegurança na hora de usar uma ferramenta. Isso é totalmente normal. Aos poucos, você vai aprendendo mais coisas sobre as ferramentas, vai praticando e vai memorizando as funcionalidades de cada uma delas. As ferramentas de desenho que a gente viu aqui, por exemplo, a ferramenta de retângulo, a ferramenta de elipse, a ferramenta de polígono, aqui, ela tem várias opções que você pode escolher. Essa é bastante útil para diversos trabalhos. Todas elas têm praticamente o mesmo sistema de funcionamento. Então, se você quer desenhar um polígono, você escolhe aqui polígono. Aqui em cima, na barra de opções, aqui, você vai escolher a quantidade de lados do polígono que você quer criar. E depois, você clica e arrasta na tela. Se você segurar Ctrl, ele fica perfeito, com todos os lados iguais. Então, tem essas particularidades. Se você escolher aqui a estrela, por exemplo, você vai escolher aqui o número de pontas também da sua estrela. E depois, você clica e arrasta e você cria o objeto na tela. Se você segurar o Ctrl, novamente, vai ficar o objeto perfeito. E assim vale para todos os outros itens também. Você pode testar os outros aqui, a estrela complexa, o papel gráfico, espiral. E aqui, você tem as formas básicas de desenho. As formas básicas, as de seta, fluxograma, banner e de legendas. Cada uma delas com a sua aplicabilidade. Por exemplo, você clica aqui em formas básicas. Você vai ver que vai aparecer aqui em cima uma opção para você escolher que tipo de forma você quer desenhar. Então, se você escolher, por exemplo, aqui, esse símbolo de cancelado, de proibido aqui, você desenha ele na tela, conforme a ilustração. Se você vem aqui e seleciona formas de seta, você vai ver que você também tem aqui para escolher que tipo de seta você quer desenhar. Se você seleciona fluxograma, a mesma coisa. Então, você sempre tem que cuidar aqui em cima na barra para você ver qual tipo de forma você quer desenhar. Basicamente, é assim que funcionam todas as ferramentas. E você pode testar cada uma delas aqui. Eu aconselho, inclusive, que você dê uma pausa no vídeo ou no final desse vídeo, que você teste todas as ferramentas de desenho para você aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Agora, nós vamos voltar aqui em cima para o topo, para a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção você usa para selecionar os objetos. Por exemplo, eu desenhei aqui esse polígono de cinco lados. Então, eu vou selecionar ele clicando em cima dele. Se eu clicar em cima do objeto, eu seleciono ele com a minha ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção serve também para mover. Por exemplo, eu estou com esse objeto selecionado aqui. Eu clico e arrasto e eu vou mover esse objeto na minha tela de desenho. Então, eu seleciono e movimento os meus objetos na tela com a ferramenta de seleção. Além disso, a ferramenta de seleção me permite redimensionar os objetos. Por exemplo, selecionei esse retângulo aqui. Quero diminuir a largura dele. Olha só, o mouse troca, o cursor do mouse troca quando eu passo nesses pontos das bordas. Então, eu clico e arrasto e eu vou modificar o tamanho daquela minha forma. Se eu escolher um lado, por exemplo, eu clico e arrasto e eu mudo só para aquele lado. Se eu escolho no canto, ele é proporcional altura e largura. Então, você pode movimentar livremente ou, então, proporcional escolhendo o canto. E se você clicar mais uma vez, tipo aqui, eu tenho o objeto selecionado e eu clico mais uma vez em cima, você pode ver que mudou as setinhas aqui ao redor do meu objeto. Isso quer dizer que se eu clicar aqui no canto, por exemplo, pode ver que o cursor do mouse se transforma em uma espécie de semicírculo. Eu clico e giro o meu objeto segurando o mouse e pressionado. A mesma coisa vale aqui para essas bordas. Está vendo que tem a setinha? Se eu clicar e arrastar para um dos lados, eu vou estar inclinando o objeto. A mesma coisa vale aqui para as pontas. Então, selecionei o objeto, cliquei de novo em cima dele, vai transformar as bordas em pontos de movimentação para girar ou para inclinar o meu objeto. Uma questão importante na hora de girar, por exemplo, olha só, eu pego aqui no canto e giro, você pode ver que ele está girando pelo centro do meu objeto, certo? Estou girando pelo centro do objeto. Mas eu posso modificar o ponto de girar ele, esse ponto central aqui. De que forma? Clicando nesse ponto e arrastando ele para outro lugar. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui no canto e agora eu vou vir aqui e pode ver que eu giro lá pelo canto e não mais pelo centro. É uma espécie de eixo que eu posso utilizar para girar o meu objeto. Então, selecionei ele, cliquei de novo, posso girar como eu quiser ou posso alterar o eixo para girar o meu objeto. E olha só, eu vou girar ele através daquele centro que eu modifiquei dentro dele. Aproveitando que a gente está aqui vendo sobre a ferramenta de seleção, vamos aprender também como colorir os nossos objetos. A paleta de cores do Corel fica aqui nessa borda direita aqui da janela por padrão. Se você quiser, você pode mudá-la de lugar. Não vamos entrar nesse detalhe. O padrão dela sempre é nessa lateral aqui. Como que funciona? Você tem um atalho para colorir os objetos. Você pode, por exemplo, vir aqui na ferramenta de preenchimento e você tem preenchimento uniforme, gradiente, padrão, textura, post script ou sem preenchimento. E você pode clicar aqui em cor e você vai abrir uma paleta de cores onde você vai selecionar a cor aqui, clicando e arrastando nessas paletas de cores até você escolher o tom que você quer. E daí você pode colocar aqui, preenchimento, vai aplicar dentro do objeto. E daí você pode escolher também uma cor para o contorno e vai aplicar na borda aqui do nosso objeto. Essa borda, por sinal, você pode alterar a espessura dela aqui em cima nessa opção de contorno ou então aqui na ferramenta caneta de contorno. Você pode escolher sem contorno, espessura mínima, 0,1, 0,2, 0,25. E você pode, inclusive, escolher personalizado também. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 milímetro, aumentou a espessura do meu contorno. Posso trocar aqui em cima também, 2 milímetros, alterei a espessura novamente. E assim que funciona. Outra forma de colocar cor no nosso objeto, ao invés de utilizar aqui a ferramenta de preenchimento, é você selecionar o objeto, seleciona ele na tela com a ferramenta de seleção, vem aqui na paleta de cores da lateral e você clica. Com o botão esquerdo do mouse, você coloca a cor de preenchimento e com o botão direito do mouse, você coloca a cor de contorno. Deixa eu aumentar aqui a espessura do contorno também. Com o botão direito do mouse, muda a cor do contorno, das bordas. E com o botão esquerdo, muda o preenchimento daquele objeto. Isso vale para todos os objetos. Botão esquerdo, preenchimento, botão normal no caso, e o botão direito é o contorno. Outras opções de preenchimento que a gente tem são as seguintes. Selecionei meu objeto, venho aqui na ferramenta de preenchimento, tenho aqui preenchimento gradiente. Aqui você vai escolher linear, radial, cômico ou quadrado. Você vai escolher como você quer fazer o preenchimento. Por exemplo, vou escolher aqui, radial, duas cores ou personalizado. Vou escolher aqui duas cores. Então, eu vou escolher, por exemplo, um amarelo e vou escolher aqui esse tom de rosa, mais ou menos aqui, de bege, sei lá que cor que é essa. Enfim, escolhi de uma cor para outra. Aqui você pode escolher o ponto médio. Aqui na lateral você pode ver a pré-visualização. Então, o ponto médio da mistura entre as cores. Ou você pode escolher também uma pré-definição. Você pode mudar aqui o deslocamento horizontal, vertical, a transição. Sugiro que você teste todas essas opções. Ou você pode, inclusive, aqui selecionar cores na lateral também quando você quiser. Depois de definido tudo aqui, você dá um OK e vai ser preenchido o objeto com aquela tonalidade ou com aquele padrão. Outra coisa que você pode fazer é selecionar aqui, por exemplo, preenchimento de padrão. E aqui vai abrir uma janela com opções que você pode escolher. Algum padrão aqui desses que tem disponível para preencher o objeto. São uma espécie de textura, digamos assim. Vou escolher esse mosaico aqui, por exemplo. E olha só, vai preencher meu objeto. Ou você pode ainda aqui no padrão mudar. Você pode colocar padrão de duas cores. Ou você pode escolher entre vários aqui. Você pode colocar um bitmap. Daí você vai ter várias opções aqui. Ou você pode, inclusive, procurar aqui um padrão de preenchimento para colocar na sua imagem, no seu desenho. Então, você escolhe o padrão que você quer para preencher o teu objeto. E assim tem outras opções aqui. Por exemplo, o de textura. Vamos pegar aqui a nossa estrela. Pegar aqui o preenchimento de textura. E você vai ver que tem várias texturas. Você escolhe aqui uma categoria. E depois você escolhe a textura. Confirma e preenche com aquela textura. E assim que funciona o preenchimento de objetos. Uma coisa importante aqui. Você pode ver que nós temos aqui borda nos objetos. Uma borda aqui preta. Se eu quiser retirar a borda desse meu objeto. Eu venho aqui em cima. No preenchimento do contorno. Onde não tem nenhuma cor. E clico com o botão direito. Daí eu vou estar removendo o contorno do meu objeto. Então, selecionei o objeto. Cliquei com o botão direito nesse x de nenhuma cor. E ele vai remover o contorno dos meus objetos. Conforme a minha necessidade. Com isso, eu acho que nós já vimos uma boa parte das ferramentas. De seleção, de preenchimento e de desenho. Abaixo aqui da ferramenta de seleção. Nós temos a ferramenta de forma. Junto com ela, tem outras opções aqui. Que são muito pouco usadas. Pelo menos no meu dia a dia. Eu uso muito poucas. Eu vou mostrar a ferramenta forma. Então, que é a principal delas. Como que funciona a ferramenta de forma. Essa forma personalizada aqui que eu preenchi, por exemplo. Ela tem um nozinho aqui. Que você pode clicar e arrastar ele. Conforme a sua necessidade. Aqui ele não permite a mudança da forma. Se eu arrasto para fora. Eu posso mudar algumas coisas aqui. Mas ele não permite tanta mudança. Pode ver que eu posso centralizar. Que eu posso, no caso, mudar ele para fora. Mudar a espessura da minha forma. Todos os objetos podem ser modificados com a ferramenta forma. Vou selecionar aqui, por exemplo, esse meu polígono. Você vai ver que apareceram vários nós. Como são chamados aqui nas bordas dele. Se eu pegar a ferramenta forma. Clicar e arrastar. Eu vou estar alterando o meu polígono. Olha só. Mudo ele para as mais variadas formas. Já, por exemplo. Esse retângulo aqui. Se eu pego a ferramenta forma. Eu só consigo arredondar os cantos. Eu não consigo mudá-lo de outra forma. Como que eu faço se eu quiser mudar ele. Se eu quiser modificar ele livremente. Eu seleciono o meu objeto. Olha só. Eu só consigo fazer pequenas mudanças nele. Se eu seleciono o meu objeto. Eu venho aqui em organizar. Converter em curvas. Ou pressiono Ctrl Q no meu teclado. Ele vira uma curva que eu posso movimentar livremente. Agora, se eu pegar aqui esse nó do canto. Clicar e arrastar. Eu não estou mais modificando o arredondamento. Eu estou fazendo uma modificação livre. Com a ferramenta de forma. E assim eu posso modificar os meus objetos. Desde que eles estejam convertidos em curvas. Que é a opção que permite que você movimente livremente cada um dos nós do seu objeto. Basicamente, esse é o principal uso da ferramenta forma. Depois, mais adiante, a gente vai ter uma aula. Onde eu vou explicar como fazer redesenho ou vetorização. E a gente vai usar bastante a ferramenta forma. A gente vai praticar um pouco mais sobre isso. Por hora, basta você saber que com a ferramenta forma, se você converter em curvas, você pode modificar livremente o objeto. Ou então, se você utiliza um objeto pré-redesenhado, digamos assim. Você pode modificar características dele dentro do padrão do Corel. Depois da ferramenta forma, nós temos a ferramenta de cortar com a ferramenta faca, borracha. Eu, particularmente, não uso muito essa ferramenta aqui. Porque as imagens que eu trabalho no Corel, eu já costumo trazê-las prontas para dentro do ambiente do Corel. Então, eu não uso muito essas opções. Mas serve basicamente para você cortar objetos. Vale ressaltar que você tem algumas configurações aqui que você pode mudar para cada uma das ferramentas. Aqui nós temos a ferramenta de zoom ou o atalho de teclado Z. Esta ferramenta, sim, vai ser muito utilizada. Por exemplo, você quer trabalhar com o objeto e a ferramenta forma, você seleciona aqui o zoom. Você pode escolher se você quer diminuir o zoom ou aumentar o zoom. E daí você pode simplesmente clicar e arrastar na tela e você vai enquadrar um determinado ponto do seu desenho. O padrão da ferramenta é sempre aumentar o zoom. Porém, se você segurar a tecla Shift pressionada, pode ver que muda o sinal dentro da lupa ali no ponteiro do mouse. Então, é mais, virou menos. Então, eu seguro o Shift, clico e arrasto na tela e eu vou estar fazendo um zoom menos no meu documento. Outro atalho muito útil para a ferramenta zoom é o F4, que enquadra todo o seu desenho, não a página, todos os desenhos na sua tela. Então, tenta enquadrar o teu objeto ou os teus objetos de forma inteira na tela. E o Shift mais F4 enquadra a página na sua tela. Então, esses atalhos eu acho que seria interessante você anotar, decorar eles, porque com certeza eles vão ser úteis quando você estiver trabalhando com o coro. Depois da ferramenta de zoom aqui, nós temos a ferramenta de mão livre, a linha de dois pontos, o Bezer, Mídia Artística, Caneta, B-Spline, Polilinha e Curva de Três Pontos. Aqui vai da necessidade de cada trabalho que você está fazendo. Eu vou mostrar aqui apenas o Bezer e a mão livre, que são os dois mais utilizados. Por exemplo, na mão livre aqui, você clica, ele cria um ponto, você clica de novo, ele cria o segundo ponto e você criou um segmento de linha. Ou então, você pode segurar clicado e ir arrastando e fazer o teu desenho, até você fechar ou deixar um objeto aberto, isso é indiferente. Já o Bezer funciona um pouquinho diferente. Você clica, criou um ponto, clica, criou o segundo e daí você pode ir fazendo a emenda desses pontos. Criou o terceiro, criou o quarto, criou o quinto e eu posso fechar aqui ou criar o sexto, o sétimo e depois no final fechar o meu objeto ou mantê-lo aberto conforme a minha necessidade. Basicamente, o Bezer e a mão livre são os dois itens mais utilizados aqui de todas essas opções que você tem na ferramenta de mão livre. Depois nós temos aqui a ferramenta de preenchimento inteligente, você pode escolher aqui algumas opções, eu particularmente não uso muito. As ferramentas de desenho que a gente tem aqui, já vimos as principais, já vimos praticamente todas elas. E a ferramenta de texto que com certeza vai ser muito utilizada. Se você clica na ferramenta de texto, você pode pré-configurar as opções, ele vem por padrão aqui já com algumas configurações. E você tem basicamente duas formas de fazer texto na sua tela. A primeira delas é clicar na tela e sair escrevendo aquilo que você quiser. E você vai criar o que a gente chama de texto artístico. O que vem a ser o texto artístico? É um texto que você cria na sua tela, clicando uma vez com a ferramenta de texto, e depois você pode movimentar ele livremente, utilizando as ferramentas de seleção e também as ferramentas de forma. Aqui aplica-se a mesma coisa que a gente viu nos outros objetos. Se eu clicar a segunda vez, eu posso girar, eu posso, no caso, inclinar o meu texto, eu posso fazer várias modificações como qualquer outro objeto. E com a ferramenta de forma, eu também posso fazer modificações. Por exemplo, aqui. Se eu clico e arrasto nessa parte da ponta aqui, com a ferramenta de forma, eu posso movimentar letras, fazer, no caso, deformar o meu texto. Eu posso também diminuir aqui ele, ou aumentar ele, fazer outras transformações com o meu texto, utilizando a ferramenta de forma. E eu posso também desmembrar todo esse meu texto. Como? Venho aqui no menu Organizar, e eu venho aqui em Separar texto artístico. O que vai acontecer? Eu separei aqui o meu texto em palavras. Cada palavra foi separada. Então, eu posso movimentar cada uma delas livremente. Outra opção que eu tenho é vir aqui no menu Organizar, Converter em curvas, e agora eu não tenho mais um texto, eu tenho um objeto. E depois eu posso vir aqui em Organizar, Separar curva. E agora, o que aconteceu? Cada letra aqui é independente, não tenho mais as letras juntas. Só que acontecem algumas coisas, que nem nesse caso aqui, que o texto fica com algumas deformações por causa da conversão e da separação da curva. Mas são opções que você pode usar de acordo com a sua necessidade. Já a segunda forma de criar um texto é criar uma caixa de texto. Para isso, você seleciona a ferramenta de texto, você clica e arrasta criando uma caixa na sua tela de desenho. E dentro dessa caixa aqui, você pode escrever, fazer parágrafos, listas e tudo mais. Essa opção aqui é útil quando você vai fazer, por exemplo, um segmento de uma revista, de um jornal, alguma coisa assim. Quando você quer fazer um texto maior, com uma formatação diferenciada, você vai utilizar uma caixa de texto. Você tem controles diferenciados em relação ao texto artístico. O texto artístico você vai utilizar quando você tem textos pequenos, não precisa se preocupar tanto com alinhamento justificado, com algumas opções de parágrafos, por exemplo. Então, vai do uso e da necessidade de cada situação. Sempre que você seleciona um objeto de texto aqui, você vai ter todas as opções aqui em cima na barra de ferramentas, para você, por exemplo, colocar negrito, alterar o tamanho da fonte, alterar o tipo da fonte. Então, tudo isso é coisa que você pode personalizar conforme a sua necessidade. Depois da ferramenta de texto, nós temos aqui uma outra ferramenta que você pode usar quando você precisa fazer a medição dos seus objetos. Eu, particularmente, uso quase nunca essa ferramenta aqui, mas é interessante você saber que ela serve para fazer medições paralelas de horizontal e vertical ou até de ângulos, por exemplo. Por exemplo, aqui, dimensão horizontal e vertical. Você vem aqui, clica no seu objeto e arrasta até o ponto que você quer medir, solta e daí você pode puxar para onde você quer. A hora que você terminou, você posicionou no lugar certo, você clica de novo e ele vai criar, então, aqui, uma ferramenta de dimensão mostrando para você as dimensões desse objeto. Isso aqui é útil para quem faz desenho técnico, por exemplo, que quer colocar medidas, alguma coisa assim, nos objetos. Vai da necessidade, conforme todas as outras ferramentas. Nós temos aqui a ferramenta de conectores de linha. Eu, particularmente, usei isso aqui uma vez na minha vida, então, não vou ensinar para vocês também, porque eu não considero tão relevante. E nós temos aqui a ferramenta de mistura, contorno, distorcer, sombreamento, envelope, extrusão e transparência. Eu não vou mostrar muito desses itens aqui, porque eu quero explicar eles conforme a nossa necessidade. Eu vou mostrar apenas aqui a de misturar. Como que funciona a ferramenta de mistura? Você seleciona um objeto e arrasta até outro e o Corel cria uma mistura de objetos até chegar no objeto final. É uma ferramenta que, em algumas situações, pode ser útil, mas, em outras, ela é totalmente dispensável. Todos os outros itens dessa ferramenta ficam a seu critério testar e conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. A ferramenta de contagotas de cor é muito interessante, porque, assim, você pode querer tirar a cor de um objeto de uma imagem que você importou para dentro do Corel, por exemplo. Então, você vem aqui, seleciona a ferramenta do contagotas. Ela tem aqui de atributos e de cor. Eu utilizo mais o de cor. E, daí, você seleciona um objeto que tenha a cor que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero pegar esse tom de vermelho aqui do centro dessa estrela. Então, eu clico uma vez nessa parte onde tem a cor que eu quero e você vai ver que o meu mouse se transformou em uma latinha de tinta. Agora, eu venho no objeto que eu quero e eu posso preencher ele ou até preencher o contorno com aquela cor. Notem a diferença. Quando eu estou no preenchimento do objeto, o quadradinho ali da cor fica fechado. Quando eu estou no contorno, ele fica com um vazado no centro dele. Então, eu clicando aqui, eu vou preencher o objeto com aquela cor que eu extraí através do contagotas lá daquele ponto do meu outro objeto. Depois, nós temos aqui a caneta de contorno. Já vimos antes, para aumentar, diminuir a questão do contorno e mudar também a cor do contorno por aqui. A ferramenta de preenchimento já vimos também. E a ferramenta de preenchimento interativo serve para fazer preenchimentos interativos de objetos. Por exemplo, você quer um padrão, um padrão de duas cores, você pode escolher aqui a forma que você quer fazer o preenchimento e você preenche aqueles objetos, no caso, que estão selecionados quando você escolhe a opção de preenchimento interativo. É uma questão de necessidade, vai de cada um, vai de cada trabalho que você está fazendo. Bom, e com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu apresentei para você as principais ferramentas, no meu ponto de vista, que você pode utilizar dentro do Corel para fazer desenhos, para modificar objetos, criar textos e fazer preenchimentos. Cabe a cada um de vocês, como eu já falei no meio da aula, praticar o que a gente viu aqui, explorar ferramentas adicionais. Eu não tenho como explicar muita coisa em uma aula e nem como dizer que eu vou explicar tudo, porque varia muito do contexto e da necessidade de cada um. Mas a gente vai sim aprender um pouco mais sobre ferramentas no decorrer do nosso curso, conforme a necessidade. Eu tenho algumas aulas preparadas, onde eu vou ensinar para vocês, por exemplo, como criar um cartão de visita, um folder, um banner, uma fachada de loja, um logo de uma marca. Então, eu quero ensinar alguns trabalhos para vocês. E nesses trabalhos, eu vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas que eu vou utilizar, para que você entenda, dentro de um contexto, como você pode utilizar as ferramentas. Mas a nossa aula de hoje serve como start, serve para você conhecer o básico e para você poder, a partir de agora, ir praticando e poder fazer as suas primeiras atividades dentro do quoro para que você consiga memorizar o que a gente viu até aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, que você tenha aprendido coisas novas que vão poder ser úteis para você a partir de agora. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão sobre a nossa aula, sobre o nosso curso, sinta-se à vontade para deixar um comentário neste vídeo. E se você está gostando deste curso, quer acompanhar as próximas aulas, aí na tela tem os endereços por onde você pode nos seguir. E se você já é nosso seguidor, se você já acompanha o RBtec, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!